A palavra de Deus diz em Colossenses, no capítulo 3, no verso 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Sabemos que isso não é mera sugestão ou conselho, é mais do que mera orientação, é um comando, é um direcionamento, é um imperativo. Precisamos ser cristãos cheios da palavra. No entanto, diante daquilo que nos foi proposto, a pergunta que eu ouço de muita gente. Honestamente, eu clascaria entre as perguntas que mais me foram feitas, repetidas ao longo dos anos. Pastor, como eu consigo ler e entender a Bíblia? Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fica comigo e nos próximos minutos nós vamos falar mais a respeito disso. Estou hoje em Calgary, no Canadá, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E eu quero tomar como ponto de partida uma palavra que o Senhor Jesus proferiu, na verdade, uma pergunta, um questionamento que Nosso Senhor Jesus fez em Lucas, no capítulo 10, no verso 26. Jesus está diante de um intérprete da lei. Essas pessoas também eram chamadas de escribas, eram estudiosos das escrituras, normalmente eram copistas das escrituras, muito familiarizados com o conteúdo daquilo que Deus havia comunicado por meio da sua palavra e que, portanto, passaram pela sua expertise a se tornar também ensinadores. Gente que partilhava e compartilhava, ensinando essas verdades aos outros. Agora ele está diante de Jesus e ele faz um questionamento ao Senhor. Muito mais para colocá-lo à prova do que talvez para apenas querer chegar a um lugar diferenciado no relacionamento com Deus. Mas a Bíblia nos mostra, em Lucas 10, 26, o seguinte. Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como você a entende? E eu quero tomar essas duas perguntas, Jesus, como algo que não apenas nos direcione a saber da importância de interpretar a escritura, mas que talvez estabeleça, em primeiro lugar, o que nós podemos chamar de uma ordem de importância. A primeira pergunta que Jesus faz é, o que está escrito na lei? Muitas vezes há pessoas que estão querendo discutir o que a Bíblia diz e elas mal sabem o que é que a Bíblia diz, mas querem discutir aquilo daquilo que mal tomaram conhecimento. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, fala de pessoas que faziam afirmações categóricas absolutas sobre coisas que eles mal conheciam. E nós precisamos entender que o ponto de partida é, todo cristão precisa ler a Bíblia. E nós precisamos ler a Bíblia para entendê-la. Não é o entendimento da Bíblia que deve nos fazer ler. É assim a leitura que vai nos conduzir ao entendimento. Então, primeiro, Jesus pergunta, o que é que está escrito? Depois de perceber que a pessoa tem base e fundamento, então faz sentido a segunda pergunta? Como é que você entende aquilo que você já sabe que está escrito? Alguém me disse, logo no início da minha caminhada com Deus, lá na adolescência, imagine que a sua leitura bíblica é como se você estivesse colocando sobre a mesa peças de um quebra-cabeça. Você simplesmente precisa juntar as peças e você precisa trazer todas as peças, senão você nunca vai conseguir montar o quadro todo. Depois, juntar as peças será o próximo desafio. O primeiro é tê-las. Eu gosto de dizer que a leitura bíblica, durante uma fase da caminhada cristã, ela não nos leva a não ser aqueles textos e declarações que são muito claros, específicos, explícitos. Quando o Senhor Jesus está dizendo que nós temos que amar o inimigo, não há muita coisa para ser discutida ou para ser interpretada. Mas, ao longo do tempo, nós percebemos que, à medida que vamos nos familiarizando com os textos, então, sim, nós temos materiais para que a gente possa trabalhar a harmonização, a sintetização desses textos e compreender o que é que a Bíblia diz no seu todo. Porque, para que a gente possa dizer que a Bíblia afirma algo, não basta citar um versículo que não esteja de acordo com o restante das Escrituras. Se ser bíblico fosse meramente citar um versículo, então, toda a pregação que existe por aí é bíblica. E, honestamente, tem muito veneno sendo derramado sobre as pessoas em nome de algo que supostamente seria bíblico. Se citar um texto, fizeste uma declaração, uma afirmação, algo bíblico, a tentação de Satanás para Jesus no deserto seria bíblico. Porque ele cita o Salmo 91. Ele diz para o Senhor Jesus, Por que é que você não pula lá do pináculo do tempo? Pois isso está escrito. Aos seus anjos dará ordem, a teu respeito, para que te guardem. E ele está citando, ipsis literis, uma porção das Escrituras. Mas aí você vai ver a resposta de Jesus. Jesus diz, também está escrito. E quando o Senhor Jesus diz, também está escrito, e cita a Escritura, não tentarás o Senhor teu Deus, Jesus está dizendo, Satanás, alto lá. Outras porções das Escrituras não sustentam a interpretação que você está fazendo. Desse versículo sozinho, desassociado do resto. Porque a verdade, nós costumamos dizer, ela está no todo. Então o primeiro ponto é a pergunta de Jesus. O que é que está escrito na lei? Nós precisamos nos familiarizar. Então eu vi a gente dizendo, não, eu fico lendo o Novo Testamento, porque o Velho Testamento é mais difícil de entender. Eu digo, ok, é um desafio para a sua interpretação, mas você precisa estar familiarizado. A maior parte das explicações dadas no Novo Testamento foram construídas citando textos do Antigo Testamento. Então nós precisamos ler toda a Palavra de Deus. Alguns dizem, não, mas lá não tem tanta promessa, não é tanta bênção, tem algumas coisas assim que são pesadas, do povo pecando, julgando toda a Palavra de Deus. Paulo diz a Timóteo, é inspirada por Deus. E nós precisamos do conteúdo todo. Romanos capítulo 15, verso 4, diz que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. Então o meu conselho às pessoas é, leia a Bíblia toda, de capa a capa, não importa se você vai manter a ordem que está lá, mas o conteúdo completo, o máximo que você puder. A maior quantidade de vezes que for possível, ao longo do ano, ao longo dos anos, vá se enchendo das Escrituras. Esse é o primeiro ponto. O segundo, vem a pergunta, como você entende? Mas a segunda pergunta feita por Jesus, como você entende? Ela depende muito da capacidade de conhecer o que está lá, de conhecer o conteúdo. E mesmo quando ouvimos outras pessoas, porque não chegaremos à compreensão de tudo sozinhos, nós precisamos ter o mínimo de conhecimento do conteúdo para poder checar e avaliar o que as pessoas estão dizendo. Então, em Atos, no capítulo 17, no verso 11, a Bíblia diz que os judeus de Bereia, eles eram mais nobres que os de Tessalônica, porque quando ouviram a pregação de Paulo, eles foram conferir lá nas Escrituras para ver se as coisas, de fato, eram assim. Então, espera aí, ele está citando esse texto? Vamos ver isso. Puxa, ele tem razão. Esse texto está dessa forma, faz sentido com esses outros que ele colocou, não há nada que os contradiga. Então, depois de ter essa certeza de que sabemos o que está escrito, agora a pergunta é como nós a entendemos. Em Atos 8, 30, Filipe, quando aborda aquela carruagem com um etíope que voltava de Jerusalém, a pergunta que ele faz é Entendes tu o que lês? Em outras palavras, você entende o que é que você está lendo? Porque não basta apenas receber o conteúdo, nós também precisamos de entendimento. E naquele momento ele diz Como entenderei se alguém não me explicar? Há uma fase, uma época da jornada onde ainda não estamos familiarizados com o todo das Escrituras e que nós podemos ter dificuldade com diversos textos. Então, a pergunta é como entender? Então, eu já disse isso antes quando falei sobre a necessidade de conhecer tudo e repito, considere o todo. Muitas vezes nós estamos esquecendo de colocar algumas peças do quebra-cabeça na mesa. Em Mateus 22, de 23 a 33, quando os saduceus vieram questionar Jesus porque eles não acreditam em ressurreição, eles apresentam a ideia e dizem, olha, na lei Moisés disse, se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão tem que casar com a mulher para suscitar a descendência em nome dele. Tinham sete irmãos. O primeiro casou, morreu. O segundo assumiu o lugar, também morreu. O terceiro também. Todo mundo sem deixar filho. Aí eles perguntam para Jesus num tom de sarcasmo, de quem a mulher vai ser esposa na ressurreição? Afinal de contas, ela foi esposa de todos os sete. Jesus os confronta dizendo, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O que era não conhecer as Escrituras? O que eles citaram sobre Moisés estava correto? Sim. Mas agora Jesus vai pegar um outro ponto da lei. Jesus diz que a Escritura afirma e que a lei dizia que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E Jesus diz, Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Em outras palavras, se não existe ressurreição e tudo acabou, a outra declaração de Deus não faz também o menor sentido. Então eles tentam zombar de Jesus como quem disse, você acredita na ressurreição, esse texto não faz sentido, Jesus joga o outro de volta e diz, e para o que vocês acreditam, esse é que não faz sentido. Mas Jesus não está apresentando uma contradição. Algo que eu e você precisamos entender é que toda aparente contradição é apenas um desafio de interpretação. Jesus está chamando a uma oxigenação da forma deles de pensar. Jesus está tentando arejá-los, trazendo um outro texto, dizendo que o que vocês estão falando não faz sentido se não levarem isso em consideração. Em outro momento, o próprio Jesus, em Mateus 22, ainda de 41 a 46, ele diz que Davi faz a seguinte afirmação, disse o Senhor ao meu Senhor. Ele disse, o Cristo é filho de Davi, como vocês ensinam. Como é que ele o chama de Senhor? E todo mundo fica admirado sem saber responder. Jesus não está negando que o Cristo seria filho de Davi, porque Deus prometeu que ele viria da descendência de Davi. Mas Jesus está tentando chamar a atenção para outro aspecto. Ele poderia ser filho no sentido da origem, da linhagem, mas porque era o Deus encarnado que reinaria para sempre, se tornaria Senhor de Davi, de quem ele também era filho. Jesus não está negando a primeira parte, mas ele está tentando dizer, vocês precisam enxergar mais do que aquilo que enxergaram. Então, quando falamos a respeito de compreensão, nós precisamos entender que não adianta só estar bem intencionado. Porque, de repente, antes de usar, os saduceus, os fariseus eram mal intencionados. Em Atos, no capítulo 18, no verso 26, a Bíblia fala de Apolo, que era um pregador extraordinário, eloquente, mas não conhecia toda a doutrina do Senhor. Ele estava um pouquinho mal informado e precisava de uma calibragem. E dois cooperadores de Paulo, Priscila e Áquila, vão lá e lhe ensinam com mais exatidão o caminho do Senhor. Nós precisamos, de fato, compreender que a leitura deve começar imediatamente após a conversão. E quanto mais nós lemos, mais somos alimentados. mas a capacidade de interpretar bem demandará tempo, demandará aprendizado, não só muita leitura, mas a capacidade de ir juntando peças, de fazendo questionamentos e, dessa forma, nós vamos construindo a capacidade de ver o todo. Nos primeiros anos da minha caminhada cristã, eu mirava só nas orientações que eram explícitas e práticas. Com o tempo, eu passei a procurar entender cada vez mais acuradamente o ensino das Escrituras como um todo. E eu posso te dizer que quanto mais aprendemos, quanto mais entendemos, mais empolgante, mais emocionante se torna. A interpretação das Escrituras são plenamente harmônicas, elas não se contradizem em absolutamente nada. No entanto, eu e você temos o desafio de seguir aprendendo e entendendo. Para isso, talvez a semelhança daquele etíope, você vai precisar da ajuda de outros. É por isso que o nosso próprio Ministério trabalha gerando muito conteúdo, tentando conduzir as pessoas a reconhecer o que está escrito e a como compreendê-lo. Siga essa jornada com determinação, com dedicação, porque ela é extraordinária.